Fala pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Mais um vídeo Deixa eu testar essa bateria de novo Parece que a bateria do controle não está durando Já tem bastante tempo que eu não faço o voo com ele E a bateria do controle está acabando toda hora Não dá para fazer voo longo não Aí a bateria acaba, não dá para ir longe Apesar que ele já não vai muito longe Mas ele estava perdendo o sinal de GPS rapidinho Então deixa eu verificar agora como é que ele vai se comportar Eu carreguei tudo direitinho, a bateria está carregada Olha, acho que pegou fogo aqui nessa região Deixa eu abaixar o gimbal aqui, deixa eu abaixar a câmera Deixa eu colocar no modo No modo Sport para ir mais rápido Deixa eu verificar aqui É pessoal Ele perdia sinal com 800 metros E tudo mais Agora Já está perdendo o sinal Já perdeu o sinal Incrível 400 metros já perdeu o sinal Incrível 500 metros Incrível, incrível, incrível Cadê o nível da bateria Nossa, como perdeu o sinal rápido Deixa eu levantar Aqui Levantar o gimbal Cadê ele? Daqui eu estou escutando o barulho dele É, estou perdendo o sinal rápido De vídeo Antes ele não perdi assim com facilidade não Ele ia mais longe Bem mais longe Nossa, cheguei com esse drone aqui Mil metros com Com imagem ainda Agora Não estou conseguindo mais não É 400 metros 500 metros com vídeo 450 Visão dele eu não tenho 500 metros 540 Está com vídeo ainda Bateria do controle também não tem sinal de que vai acabar não Acho que é porque eu não estava Não estava carregando ela direito Sei lá Deixa eu ver aqui 700 Deixa eu ver se vai chegar nos 700 700 com vídeo 730 760 780 Vamos ver se vai dar 800 com vídeo É 800 com vídeo 830 850 É que ele já começa a perder sinal mesmo É, acho que está normal 900 com vídeo 915 942 950 Perdeu o sinal de controle É, perdeu o sinal de controle Não foi nem de vídeo Foi de controle 950 metros É o máximo dele mesmo Não tem jeito Deixa eu apertar o retorno Não tem jeito mesmo Esse é o máximo Mas ele é valente Viu pessoal Um ano de uso praticamente Foram poucas vezes usada Não uso muito Não tenho aquela mania de usar ele direto Mas já deu para ter uma noção Não era o controle Eu que não estava carregando direito Mas agora vamos ver Esperar mais um pouquinho Ainda não acabou Deixa ele retornar Tempo de voo está em 5 minutos Estou gravando aqui Com as imagens do celular E aí está marcando 5 minutos De tempo de voo A bateria está durando 15 minutos Não está durando muito mais Que isso Não estou estourando 15 minutos Essa região é bonita demais Dronezinho é valente O drone é bem valente Já está aqui Já tem o visual dele É pessoal Eu vou encerrar Porque estava realmente Só interessado em saber Se o controle Estava com a bateria Já estragando Ou não Como eu disse Ele fica a maior parte do tempo Parada E eu uso só de vez em quando Então Os últimos voos que eu fiz A bateria Do controle acabou E não está com sinal De que vai acabar Tão cedo agora não Então ele está descendo É isso aí pessoal Um abraço Fique com Deus E até mais